No dia 8 de outubro de 2024, a gente foi apresentado aí a um jogo que foi mostrado para o público de uma forma bem triste. Depois de um trailer bem preocupante, a gente colocou as mãos no dia 8 de outubro em Silent Hill 2 Remake. O remake feito aí pela Bloomer Team, apresentado aí desse jogo maravilhoso da Konami, mas não foi muito bem visto pela galera quando foi apresentado no seu lançamento. Parabéns, viu, seu cocô? Tá curioso? Fica que hoje é dia de papo reto sobre Silent Hill 2 Remake. E aí galera, beleza? Aqui é o Zerão trazendo para vocês aquele papo reto gostoso sobre Silent Hill 2 Remake. Aqui ó, já vou deixar claro que está devidamente platinado 100%. Eu fiz todos os finais e ó, maravilha. Platinei em 51 horas, fiz os 8 finais, peguei todos os coletáveis e ó, bem que eu tenho bastante coisa para falar para você, eu vou contar um pouco da minha experiência e o feedback para você que ainda está na dúvida. Será que remake vale a pena? Se você está curioso para saber se vale não a pena embarcar na jornada de Silent Hill 2 Remake, fica comigo, já deixa o like, se inscreve e comenta aí. Vambora? Para quem não está ligado, o Silent Hill 2 é um dos mais icônicos jogos de survival horror da história. E esse remake prometeu trazer toda a atmosfera perturbadora e a história absurdamente densa e complexa que tem no Silent Hill original para a nova geração com gráficos atualizados, melhorados e principalmente intensidade, imersão. Será que ele conseguiu? Para começar esse papo aqui, eu quero que vocês lembrem do trailer que a Konami mostrou para o público quando foi anunciado o remake. Cara, o trailer foi péssimo, pessimamente editado. Botaram uma porta para jogar o jogo, a pessoa claramente não sabia o que estava fazendo, estava todo duro. E a gameplay parecia de fato que era um troço genérico criado com a Real Engine 5. E o cara foi lá na loja de assets da Real Engine, baixou um monte de coisa, um monte de programação pré-feita e colocou no Silent Hill. Isso prova para vocês diretamente que nem sempre um trailer te convence. E eu posso falar para vocês com toda certeza absoluta, mesmo com esse trailer péssimo de lançamento para mostrar para o público, o Silent Hill hoje já passou de um milhão de cópias vendidas no mundo todo. E olha, eu posso falar com vocês com plena certeza, se esse jogo, se esse remake tivesse sido apresentado de uma forma mais agradável para o público, ia vender mais, porque muita gente compra pelo trailer, muita gente é convencido pelo trailer. Eu tenho certeza que você, quando bater o olho no trailer de GTA VI, você já ficou, já te pescou. É a mesma coisa, um bom trailer, uma boa gameplay, uma boa apresentação para o público faz toda a diferença. E a Konami não soube fazer isso para o público. Quando a gente estava assistindo lá no Flow Games, o lançamento, eu falei assim, mano, que merda é essa? O jogo todo duro, cara, não é possível que eles fizeram isso com o Silent Hill. E o pessoal ficou totalmente decepcionado, porque o Silent Hill é um jogo que é muito icônico. E o gênero survival horror caminha muito, muito bem no Silent Hill. E a gente tem uma memória afetiva, nostálgica com esse jogo, que eles têm que tomar muito cuidado. E esse cuidado que eles têm que ter com o público, principalmente com a gente, cara. A gente tem uma memória afetiva com muitas coisas. Muitos de vocês assistem aí, vocês têm memórias afetivas com determinados títulos e franquias. E quando eles pegam isso aí, fazem um remake, a sua memória afetiva quer ser agradada de novo. Então eles têm que ter um certo cuidado com isso. E mostrar o trailer foi muito mal feito. Colocaram uma pessoa que não sabia jogar para jogar. O boneco tinha movimentos extremamente rígidos. Eu sei que provavelmente deve ter rolado um polimento, principalmente na cara do James, que rolou um polimento também. Mas no geral, eu falo para vocês, eles conseguiram consertar. De cara, você já vai perceber, quando você cair nesse remake, que os gráficos melhoraram muito em relação ao trailer. Sim, o jogo está muito lindo. O jogo está... A ambientação, a estética do mundo todo, o cenário está muito lindo. Assim como os detalhes do protagonista, de todos os protagonistas que tem, né? Tanto do James, da Mary, da Angela, da Laura, da Maria também, que é uma personagem que aparece ali, junto com o James. E até do próprio Pirâmide Head, que eu vou falar um pouco sobre ele depois. Esse remake conseguiu trazer todo aquele climão de survival horror sombrio e denso que a gente tanto ama. E dá para perceber facilmente o cuidado que a Bloomer Team teve quando eles receberam a crítica do trailer. E eu que tenho que destacar aqui, já no começo desse vídeo, que sim, eles preservaram fielmente o jogo original. E o que eles adicionaram, né? No jogo, foi coisa que só agregou, que é como se deve ser feito um remake. Ouviu, senhora Capcom? Quando a senhora fez aí o Resident Evil 3, quer inventar? Não dá certo. Desculpe! O jogo, ele se mantém fiel ao jogo original, né? Do Silent Hill 2. Mas a questão de adições, que eles souberam trabalhar muito bem e muita harmonia o cenário. Em algumas partes do jogo, quando você vai para o Upside Down, né? Que é o mundo invertido lá, o mundo do Silent Hill, que é o mundo do terror. Algumas partes que não tinha a versão do mundo do terror, tem. E eles souberam muito bem trabalhar a questão da nostalgia. Em determinados pontos do jogo, você tem que coletar umas memórias, uns flashbacks, né? Que são partes do mapa, são partes do mundo de Silent Hill, da cidade, que você chega lá, aí tem algum item, alguma coisa, algum quadro, algum corredor, alguma coisa que tem um ponto de interação. Quando você chega ali, olha, abre uma perspectiva e aí ele lembra. Aquilo ali é um take exatamente copiado do jogo original. É como se fosse uma referência do jogo original ali. E tem vários espalhados pelo mundo, inclusive tem um troféu que é você pegar todos esses flashbacks. Tem um momento até que a Maria fala, ele fala assim, você tá, o que foi? Alguma coisa? Ela fala, é, déjà vu, né? Ela fala que teve um déjà vu. É muito engraçado isso, que tem várias coisas, várias referências que acontecem. E uma delas é muito legal, porque a Maria, ela foi retrabalhada, né? A Maria, pra quem não tá ligado, ela é uma versão, é uma personificação que Silent Hill faz do James, da cabeça do James, de como que seria a mulher dele, entendeu? A Mary, que é a mulher dele, que ela tem uma doença terminal. A Maria, ela aparece em Silent Hill, mas a Maria é a Mary, né? Ela é a Mary saudável, a Mary alegre, é a Mary que sente desejo pelo James. Então o James, ele, na cabeça dele, sai a Maria e ela fica interagindo com ele. No jogo, ela tem uma vestimenta, né? No jogo original, ela tem uma vestimenta, um estilo de roupa. A Samary, ela foi retrabalhada e ela tá com uma roupinha diferente. Quando a gente chega na parte do hotel, né? Que é um, logo no começo das primeiras interações que você tem com ela, a gente encontra um hotel lá, que é o quarto 107, se eu não me engano. E aí você entra no quarto e aí ela pede pra você abrir a porta, você abre, ela entra no quarto e ela vai direto no guarda-roupa. Nisso que você tá explorando o ambiente, ela pega a roupa, ela vira pra você e fala assim, Você acha que eu não ficaria bem com essa roupa? Aí ele fala assim, acho que sim. Só que ela tá segurando exatamente a roupa que a protagonista dela usou no jogo original. E são, é esse tipo de cuidado que a Bloomer Team teve com o jogador, com a nostalgia. Cada detalhe nesse jogo é muito legal. A qualidade dos modelos tá muito bem. As expressões faciais estão excelentes nas cutscenes. A fotografia do jogo foi respeitada. A ambientação, o som, a densidade atmosférica que tem Silent Hill. O som desse jogo é excelente. Ó, vou falar pra você. Eu joguei o jogo no PlayStation 5 e se você que tá assistindo esse vídeo aqui agora e estiver jogando no PlayStation 5, ative todas as funções do controle. Porque se tem uma coisa que eles souberam fazer, é um excelente uso do DualSense. O DualSense, ele tem um monte de recursos, um monte de coisas que saem desse controle. O DualSense é o tipo de controle que você assopra e faz coisa no jogo. É um monte de babaquice que tem nesse jogo que os jogos não usam. A única coisa que você vê os jogos usar é gatilho duro que todo mundo desliga. Eles souberam fazer um bom uso do DualSense. No jogo você pega um rádio. Esse rádio, ele gera estática. É como se fosse uma forma de você captar que tem bicho perto do outro mundo, né? E o jogo, ele traz o rádio pro seu ouvido, só que ele coloca o rádio no ambiente, no controle. E, cara, isso aumenta muito, muito a sua imersão. Porque você ouve o rádio, os cochichos no rádio, você escuta no controle e parece que tá no teu ambiente. Porque, de fato, está o rádio no controle no seu ambiente, cara. É muito legal. Outra coisa que eu achei maravilhoso, maravilhosa, que a Bloomer Team fez nesse jogo. Cara, a função de vibration que tem no DualSense do PlayStation 5 é maravilhosa. Você consegue sentir na palma da sua mão tudo em volta do controle. A parte de vibração, ela anda na sua mão. E uma coisa que eles fizeram legal é a chuva. Esse jogo, em determinados momentos, ele tem muito vento e muita chuva. Quando você tá dentro de uma casa, de qualquer estrutura, e aí começa a chover, você sente uma ligeira vibraçãozinha em vários pontos da sua mão. Vários pontos da sua mão. Quando você se aproxima da janela, essa intensidade de pingos aumenta. Então, é como se você estivesse sentindo a chuva com a mão. E aí, o que você faz? Você pula pra janela e vai pra fora e, de fato, você está pegando chuva com o James. O controle vibra. O controle, ele começa a vibrar, só que não fica... Ele vibra os pingos da chuva em lugares diferentes da sua mão. E aí, quando você corre na chuva, essa intensidade de pingos aumenta. Então, eles conseguiram representar os pingos da chuva na sua mão. É maravilhoso. Você que tá jogando no PlayStation, eu tenho certeza que você tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando. E você que tá jogando no PC, deve estar assim... Caraca, o que eu tô perdendo? Se for possível, mano, peguem um controle de PlayStation 5 prestado, pluguem no PC, veem como funciona esse recurso, porque é muito legal. Você usar os recursos do DualSense nesse controle é excelente. Aumenta muito a imersão e vale muito a pena. Quando os bichos de Silent Hill te atacam e te batem, você sente na sua mão em locais diferentes, conforme o James é acertado nesses locais. Então, cara, de todas as formas, a adaptação e o uso do DualSense pela equipe da Blue, meu time, tá de parabéns. Agora, sobre a história, eu quero dizer pra vocês que ainda continua sendo nos pontos mais fortes desse jogo e foi respeitadíssima. Alguns temas como perda, culpa, sabe, rancor, remorso, tudo que envolve todo esse clima tenso foram respeitados e aprofundados. Pra quem não tá ligado, sobre a história de Silent Hill, você joga como James Sunderland. O James recebe uma carta da sua esposa morta, pedindo pra que ele vá para Silent Hill, porque ela tá esperando ele ir lá. Ele fica confuso e, a partir daí, a história do jogo se desenrola. Como eu falei pra vocês, o trilho sonoro desse jogo é maravilhosa. Ela se mantém tensa o jogo inteiro. O jogo inteiro, a trilha sonora, ela tá presente e ela é extremamente bem colocada nos momentos certos. O clima tenso se mantém sempre ativo. A parte de volumetria sonora, a intensidade sonora, os sons, os ruídos, os passos, tudo nesse jogo em relação a som é maravilhoso. Mas eu gostaria de destacar uma coisa aqui muito importante. E aí você diz, aproveita já nos comentários e diz o que você acha. Eu acho que a gente tá em 2024, indo pra 2025. A gente tá no auge da tecnologia. E eu entendo que a gente tá vivendo aí uma beira de... Uma parada bem sensível entre o uso de inteligência artificial nesses jogos e botar trabalho humano. Eu acho que essas empresas como Konami, Capcom, então as grandes publishers que tem aí, as grandes desenvolvedoras de jogos, elas têm que entender e têm que botar na cabeça que nós, o povo brasileiro, nós que falamos a língua portuguesa, nós temos parte significativa no lucro dessas empresas. A gente tá num ranking de consumidor de games o suficientemente forte pra que eles considerem colocar dublagem no jogo. Eles têm que passar a atender a gente nisso. Porque se você for ver, a grande maioria dos jogos, vem inglês, espanhol, francês, chinês, japonês, tem até alemão, mas não tem português. Eu quero entender qual o problema que essas empresas têm e colocar o Brasil, o português, até o português de Portugal já servia a hora pois, já servia. Entendeu? O problema é isso. Eu sinto a necessidade. Parece que as empresas não têm necessidade de entregar uma trilha sonora, a nossa voz ali. E isso nesse jogo é um ponto negativo. Porque em determinados momentos, pra você que nunca jogou o jogo, você sente que você queria entender a história. Se você não fala inglês, você vai ter momentos que você vai ter coisas acontecendo na tela, você tem que jogar, e ainda por cima tem que ler. Isso caga a sua experiência. Porque se você é uma pessoa que gosta de ler a história, se você é uma pessoa que se preocupa com o que está sendo dito pra poder entender e compreender a história, obviamente que você vai sentir falta, porque você está ali no meio da batalha com um demônio, e aí tem uma voz falando. Você quer entender o que está acontecendo ali, você não consegue. Porque ou você joga, ou você lê legenda. Eu sei que vão falar assim, ah, Zero, mas eu consigo. Gente, nem todo mundo faz isso. Tipo assim, eu posso falar pra vocês, eu, Zero, porque eu uso óculos, eu tenho diplopia, ou seja, as legendas pra mim já desalinham um pouco, e fora que tem gente que tem essa dificuldade de visão mesmo, que não vai conseguir ler a legenda. No geral, eu acho que ter uma dublagem nos jogos, hoje em dia, está sendo essencial, tá bom? Essencial. Esse jogo, a dublagem faltou muito. Brasil tem dubladores excelentes, maravilhosos. Todos os dubladores do Brasil são extremamente bem reconhecidos pela indústria do cinema. Usem os nossos dubladores. A gente precisa de dublagem nesses jogos. Bota essa galera pra trabalhar. Tem textos aqui extremamente importantes que seriam maravilhosamente bem interpretados pelos nossos dubladores. Então, um ponto negativo que eu posso colocar pra vocês é a falta da dublagem. Faltou, e eu acho que já tem que ter isso. Não tem, não existe desculpa mais. A não ser, não quero gastar dinheiro com isso. É isso. Outro ponto que eu queria falar com vocês, muito importante, foi o combate. O combate mostrado no trailer era um combate duro, completamente cagado. Mas não é assim. O combate, ele segue fluido, a jogabilidade está fluida, igual a original, foi melhorada. A jogabilidade original tem as limitações da geração, mas essa jogabilidade, ela foi melhorada, está mais fluida. O James esquiva para frente, para trás e para os lados. Dá para você esquivar duas vezes. Ele consegue se movimentar bem, ele consegue bater bem. Então, no geral, a jogabilidade está boa. A jogabilidade com as armas está boa também. Você tem acesso a três armas, que é uma pistola, uma shotgun e um rifle, que você consegue no jogo um rifle sem mira, é só um rifle. E de todas as formas, com todas as armas, com melee e armas de disparo, a jogabilidade está excelente. Em relação a bug, eu posso falar para vocês uma coisa bem sincero. Esse jogo tem uns problemas de câmera. Em determinados momentos, quando você está correndo, a câmera over the shoulder, que é a câmera sobre o ombro, ela não se mantém em uma posição sempre confortável para você. Principalmente quando você está correndo. Quando você está correndo, você vira a câmera, ela tem um delay. É como se estivesse uma câmera flutuando atrás de você, um drone, e aí você virasse e o drone está fazendo curva ainda. Entendeu? Ele não gira exatamente igual o seu eixo. E em determinados momentos, eu acabei sendo acertado e até morrido na gameplay por conta da câmera. Porque eu estava na porta, e aí a câmera, ela entrava na frente da parede, me bloqueava, e aí o James estava aqui, entendeu? O James aqui com a porta aberta e eu atrás olhando a porta do banheiro, entendeu? Eu estava olhando a porta do banheiro, a porta aberta e o bicho me batendo. Aconteceu isso, acontece isso às vezes. A câmera, ela se aproxima muito, às vezes o fove da câmera atrapalha um pouco. Mas, tipo assim, nada que, ah, impossível de jogar. Dá para jogar, você se adapta bem e sem problema nenhum. Uma dica que eu dou para você é aumentar um pouco a sensibilidade dos seus analógicos e principalmente de girar a câmera. Vai facilitar bastante a sua vida, vai tirar aquela sensação de peso. Porque quando eu comecei o jogo, eu senti que o controle estava com 400 quilos, que quando eu virava a câmera, ele virava devagarinho assim. Aí é só você aumentar a sensibilidade lá dos eixos X e Y e, ó, vapo. Agora, vamos falar, vamos ser sinceros, falar sobre a experiência do zerão, tá? A experiência do zerão. Foram 51 horas de gameplay que eu fiz, oito finais feitos com sucesso, eu fiz tudo, explorei cada canto, enfrentei cada monstro. Posso falar para você, o jogo entrega tudo o que promete. Oito finais, zero? Como assim tem oito finais? O jogo tem os finais clássicos ainda e foi adicionado mais dois finais só para esse remake. São os finais extras que eles fizeram só exclusivamente para o remake. Eles não adicionam, não é muito diferente, mas adiciona sim a carga de drama no jogo. A variedade de finais ajuda muito no fator replay para você que gosta de survival horror, poder ir lá e jogar o jogo de novo. Então, isso é muito importante. Jogar com a serra elétrica é muito divertida porque ela é muito OP e diferente do Resident Evil, esse jogo ali não tem munição infinita, por exemplo, né? No Resident Evil, quando você termina o jogo, você vai liberando munição infinita, vai liberando armas secretas que eu acho que seria muito interessante se eles colocassem um update que depois que você zerou, você libera, sei lá, uma 12 com munição infinita. Ia ser legal jogar o jogo dando tiro em todo o tipo de bicho que tem lá, mas não, não tem munição infinita e a única arma que tem lá que é a OP é a serra elétrica que você pega no Game Plus. Bom, no geral, eu posso falar para vocês com firmeza que a minha nota para esse jogo final é 9 de 10 fácil. Esse jogo aqui só não é 10 barra 10 para mim por conta de uma falta de dublagem e também por problemas que a câmera apresenta. Fora isso, eu acho que esse remake surpreendeu, foi um bom remake, agradou bastante e eu gostaria muito de ver outros remakes como esse, eu gostaria de ver a saga Silent Hill antiga, né, o Silent Hill 1, 2, 3, enfim, o Silent Hill que estão parados no tempo aí sendo trazidos à tona de novo com esse nível de remake que respeita e mantém aquela nossa nostalgia e adiciona coisa para a gente fazer, isso é muito interessante. Falando diretamente para você, se vale a pena jogar esse remake, vale, jogue, você vai se divertir, se você joga gosta de survival horror, jogue, você vai se divertir, eu tenho certeza absoluta. Então é isso, família, você aí que ficou com o Zerão aqui nesse Papo Reto, muito obrigado, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal do Zerão aí, diga aí nos comentários, você terminou, você zerou, se você quiser ver na íntegra a série que eu fiz com todos os sinais, com tudo que eu peguei, o link está aí na descrição, o link vai aparecer no card aí para você também, tem a série completa de Silent Hill 2 Remake para você, incluindo a platina, tamo junto, até o próximo Papo Reto, um beijo do Zerão e vamos jogar. Música 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 Música